Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Deijo e o Atari, o jogo Lego Senhor dos Anéis. Lembra que eu falei? Você se lembra que eu falei? Que aqui tinha uma sidequest que eu ia deixar pro final? Pra depois, não sei por cento, sei o que lá. Então, não vou. Porque o que acontece? Eu preciso, urgente de um bloco de ouro, é o bloco de ouro, o bloco de mitril. É o bloco que falta, tá ligado? Ó, eu preciso de 16 pra conseguir fazer o último projeto e falta um. A contagem ali tá louca, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, entendi. Bom, entendi, depois eu explico. Depois eu explico, depois eu explico, depois eu explico. Bom, então, a sidequest que eu ia deixar pra fazer... Pra fazer depois, eu vou fazer agora. É isso que eu tinha pra falar. Vamos lá. O último bloco de mitril, hein? Greg Event, hein? Ah, o local... O local... O local que eu tô aqui, ó. Tô tão emocionado que eu tô até gaguejando. Minas Morgon, vem pra cá. Vamos usar qualquer personagem que tenha corda aqui, no caso o Sun, né? Ou então usar uma corda aí paralela, como eu fiz. Aqui tem que mudar. Aqui tem que ser um arqueiro pra atirar ali pra mim. O cara se matou de bobeira. Tá, e aí eu consigo chegar ali. Aí quase que eu caí na água. Tranquilamente, pra última sidequest. Quer saber, eu devo lutar, eu só quero pintar. Mas meus colegas, orques, enterraram meu chapéu de artista em algum lugar nas Minas Moria. Então, não há o que fazer, certo lutar. Ah, coitado. O artista. Certo, ó. Chapéu de artista. É esse cara aqui. Se você não tiver, procura aí nos... Ó. Se você não tiver, procura aí nos vídeos por chapéu de artista. Procura aí no Dez do Atalho que você vai cair num vídeo explicando certinho onde tá esse tesouro, beleza? É lá nas Minas Moria e tal. Mas aí tem a localização exata. Como eu já tenho, eu só vou entregar aqui e pegar o meu último bloco de mitril. Yes! Peguei todos do jogo agora. Todos, todos, todos. Ganhei até uma conquista ali, ó. My Precious. Ei, delícia. Então, agora eu entendi tudo aqui. Tudo se encaixou. Ali tá falando que os blocos de mitril são 234 de 250, porque eu não usei esses 16. Então, eu tenho que usar, forjando ali o último projeto, e aí vai bater direitinho ali os últimos... Os últimos 16. Puta, tá difícil mesmo, hein? Beleza. Vou parar pra almoçar. Quando começa a falhar o cilindro assim, é bom dar uma parada, né? Vou parar, vou almoçar. Bom, almoçar você entenda como quiser. Já são 7 horas da noite. Vou jantar, então. Beleza. Pulei o almoço. Mas, pra você não faz diferença, porque daqui uma hora vai ter vídeo novo no 2 do Atari, porque aqui, assim, alta produção. A gente não para nem pra comer. É muito bom, e o que fortalece, né, meu? O que dá esse gás de fazer tanto vídeo, é vocês inscritos no canal, que compartilham aí, que dão like, mandam link pros amigos. O mais importante, né? Tem gente agora que vai na escola, tá ligado? Tá indicando, tá numa quest de indicar pra 5 amigos, tá ligado? O cara, não, eu vou conseguir, tá? Aí ele fala pro Azul que consegui indicar pra 4 amigos, falta 1. O cara criou, tipo, um joguinho dele mesmo. Achei isso demais, tá ligado? Se cada um... Imagina só, se cada um indicasse o 2 do Atari pra 5 pessoas, mano. Quanto a gente ia crescer? Ia ser demais, né, velho? Mas tá bom. Não tô pedindo nada, estou só agradecendo aí pela correria, valeu? Muito obrigado, de verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhada lá no Days of Atari, que a gente tem mais de 2 mil vídeos aí, trazendo o conteúdo mais completo de jogos LEGO. Tem todo jogo LEGO que você pensar, a gente tá trazendo lá no canal. Se não tem ainda é porque vai ter, dentro de alguns meses, alguns dias, quem sabe, né? Mas com certeza já é o canal, o maior canal aí com conteúdo LEGO, isso me dá muito orgulho. Então, se inscreve lá, conheça o canal, se curte e se inscreve, beleza? Pelo menos dá uma olhada lá. Se você gostar, tenho certeza que você vai dar uma olhada. Se você gosta de LEGO que nem a gente, com jogos LEGO, você vai querer se inscrever, certeza. Vou ficando por aqui. Muito feliz que tá chegando já no final. Ó, eita nóis, 88%. Ó, 98%. Bom, vou almoçar, vai. Almoçar que daqui a pouco eu desmaio aqui. Ah, vamos lá. Aqui vai, tem que ter pra comer hoje, hein? Hoje é drobadinha. Drobadinha é não? Hoje não? Tchau. Tchau.